A partir de hoje, os serviços de saúde pública vão fazer uma busca ativa de casos de sarampo em todo o país. A ação do Ministério da Saúde está sendo chamada de dia S de mobilização. Vamos conversar com Érica Pinheiro. Bom dia, Érica. Quais são as suas informações? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A ação do Ministério da Saúde acontece aí em parceria, em conjunto com estados e municípios. Os serviços de saúde vão buscar ativamente pessoas com suspeita da doença e registrar a ausência da circulação do vírus, caso seja confirmada. Isso está sendo feito para intensificar a Estratégia Nacional de Eliminação da Doença no país. A rubéola também está no alvo das ações. Os profissionais de saúde também vão rever os registros de atendimento dos últimos 30 dias e identificar se algum caso com sinais ou sintomas do sarampo deixou de ser notificado. Os exames nesse período também vão ser testados novamente. A intenção é que o Brasil conquiste novamente a certificação de eliminação do sarampo. Juntamente com essa busca ativa, o Ministério da Saúde reforça aí a importância da vacinação com a tríplice viral, que além do sarampo, protege contra a cachumba e a rubéola e está disponível em todas as salas de vacinação do país. Renata, eu volto com você. Obrigada, Érica, pelas suas informações.